A fera que a gente está recebendo no nosso canal, João Thalemos, um grande jogador, passou pelo Botafogo, pelo Bahia, Atlético Goianiense, Ponte Preta, Curitiba, e agora está no Criciúma, fazendo um grande campeonato brasileiro, essa fera aí que a gente está recebendo no nosso canal. João, é um prazer estar recebendo você aqui no canal Tabelinha Cluquinha, seja bem-vindo. Boa noite, eu que agradeço pelo convite, é uma satisfação imensa estar participando, para a gente bater um papo maneiro, leve e agradável. Eu que fico feliz pelo convite mesmo de coração, agradeço mesmo, espero que seja um papo maneiro e positivo. João, eu gostaria de saber como que você começou no futebol, como começou a sua trajetória no futebol? Eu comecei na categoria de base, na parte de infantil e juvenil no Ceilândia, que hoje é um clube profissional em Brasília também, mas até eu ir para o Brasiliense, onde foi minha base mesmo realmente, que eu saí da base do Brasiliense, e depois fui subir para o profissional em 2010, tive a oportunidade de jogar a Série B com 17 anos, lembro que fiz a estreia com Guaratinguetá, Bahia, depois foi Ponte Preta, então foi marcante, foi legal. Foi super importante para mim ter a idade de 17 anos e ter a oportunidade de estrear no profissional nessa idade, eu acho que é muito válido, muito ganho para nós atletas que está iniciando esse processo na Série B de 2010. Fui depois para São Paulo, um contrato longo com a Ponte Preta, mas até então emprestado. Joguei no 15 de Piracicaba, depois para o Capovariano, voltei de novo para o Capovariano, onde tive a felicidade de ser campeão da Série A2, Paulista, isso em 2014, e no mesmo ano mesmo voltei para a Ponte Preta também, que graças a Deus tive o êxito de subir para a Série A do Brasileiro, isso na época que era o Dado, depois assumiu o Guto Ferreira, a gente teve o êxito do acesso. E no ano seguinte voltei para jogar pelo Água Santa, a Série A2, que subi também na Série A2 de 2015, tive um acesso pelo Água Santa, e retornei e joguei a Série C pela Portuguesa, a Luzinha, e depois eu voltei para o Água Santa, onde eu assinei um contrato longo de 5 anos, o período de 2016 até 2020, 2021 ali mais ou menos, só que eu fiquei só em 2016, joguei pelo Paulistão, pelo Água Santa, e fui para o Atlético Goianiense, onde tudo se começou realmente, a gente se abriu o mercado, é um clube que eu levo comigo, um clube que eu tenho um carinho enorme, especial, toda vez que eu tenho oportunidade de ir em Goiânia, que eu sou de Brasília, então mais convivo também sempre em Goiânia, vou rever os amigos e tudo, é um clube que acho que foi muito especial na minha trajetória, na minha carreira, acho que foi um clube que abriu vitrines para mim, que em 2016 tivemos o êxito de ser campeão brasileiro da Série B, com acesso, então foi um momento especial. Quando eu entrei, graças a Deus, fui o gol na estreia. Ele voltava no Jonathan, Jonathan capricha, vai, Jonathan, uma bomba, golaço! Jonathan, 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 Jonathan! Uma bola, meu garoto! Ele deu uma massageada no ego da galera! Jonathan, ele limpou, ele pegou de longe, ele pegou uma bala com a perna esquerda! Jonathan! 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 Então acho que foi um ponto positivo de dar essa carreata e até ficar quatro temporadas no clube, então lá, por lá, tive 16, 17, 18 e 19. Quatro temporadas, dois acessos, dois títulos estaduais e dois acessos para a Série A do Brasileiro. Então, eu sou muito felizado, muito agradecido pelo clube, pelo Watson Batista, que é um cara sensacional como pessoa, como profissional, então acho que isso foi um início bacana realmente de vitrine para mim, onde deu passos a mais para chegar onde eu cheguei, graças a Deus, na minha carreira profissional. E aí, ao sair de lá, tive que retornar ao Água Santa, que eu tinha um contrato em 2020, onde disputei o Paulistão, só que teve a pandemia, e acabou ali transferindo para o Coritiba, onde tive um treinador que foi sensacional também na minha trajetória, que é o Eduardo Barroca. E, ao sair do Coritiba, tive a felicidade de ir para o Botafogo, que é um clube também que eu tive bons momentos, fui em um clube especial, que a torcida me abraçou, tivemos um período ali de lesão, mas mesmo assim, agregou muito na minha vida profissional. A gente teve o êxito de ser campeão da Série B de 2021, e ali foi um momento especial também na minha vida, na minha carreira profissional. E depois, transferi para o Bahia, onde também tive um período legal, a gente teve um processo de início não tão bem de campeonato baiano, depois teve a Copa do Nordeste, a gente também não conseguiu engrenar da maneira que a gente propôs a ser, mas, infelizmente, as coisas não aconteceram de início, mas depois foi encaixando tudo ali, e conseguimos o êxito também do acesso para a Série A em 2022 também pelo Bahia, que depois, na metade ali, eu saí e transferi para o CSA. Por mais que as coisas não aconteçam da maneira que tinha que acontecer, foi um ponto muito importante para servir para eu ter crescimento como profissional, para passar por um processo de dificuldade, até, então, chegar ao Criciúma novamente, a gente teve a felicidade de trabalhar novamente com o professor Tencati, cheguei aqui um grupo sensacional ano passado, todo mundo se abraçava, tinha uns guerreiros, que a gente fala no móvel de futebol, que estava desde a campanha da Série C e da 2ª Divisão Estadual, os caras sensacionais. Eu posso considerar que estou vivendo um momento especial, porque acho que não é fácil para nós atletas, você ter um período de Série B, Série B, você chega à Série A, e daqui a pouco você não consegue manter na Série A, você volta e retorna à Série B, daqui a pouco você tem que engrenar, que quase chega a jogar a Série C pelo CSA, mas não aconteceu, e depois se conseguir retornar realmente à Série A, não é fácil, acho que não é para qualquer pessoa, primeiramente é Deus na frente, que tem o controle da situação, ele que nos guia, e particularmente no dia a dia, no trabalho, a gente procura fazer o melhor para que as coisas aconteçam, então eu sou um cara muito grato a tudo, a Deus por tudo que faz na minha vida, sabe, então esse é um pouquinho da minha trajetória, eu estou vivendo um momento muito especial esse ano, com o clube, espero que a gente possa concluir todo o nosso objetivo esse ano, para a gente ficar tranquilo e ficar tudo em paz esse ano. É, Jonathan, por onde você passou, você conquistou o título, um cara renomado, campeão duas vezes da Série B, com o Botafogo, e também com o Atlético Goianiense, campeão estadual com o Atlético Goianiense, campeão catarinense com o Criciúma, com o Brasiliense, e campeão da Paulista 2, capivariando também, e campeão da Recopa catarinense, e o acesso com o Criciúma. Então, assim, onde passou, deixou a sua marca, conquistando, queria saber para você como que é esse momento da conquista para o atleta, saber de onde saiu, e conquistando em grandes clubes, e fazendo essa carreira maravilhosa que você tem. Cara, acho que para nós profissionais, desde criança, que a gente sonha em ser jogador de futebol, acho que já é, a gente somos grato, a Deus, por ter conquistado, e ter chegado realmente a ser profissional, porque não é fácil, essa é a nossa profissão, você pode ter certeza de 10 pessoas, 10 crianças que nascem, 9 que a seja jogador de futebol, para você ver como é a concorrência. Então, acho que nós temos que ser muito gratos a Deus por tudo que Ele faz, por nós, principalmente por mim, que eu falo em específico, porque eu tenho muita fé em Deus, em tudo que Ele faz, eu só tenho que dar gratidão por tudo mesmo, realmente, eu sou um privilegiado, no meio de muitos, de ser escolhido, eu acho que isso é momento de agradecer todos os momentos, sabe, então, o legado, o legado é você chegar nos clubes, e ser reconhecido pelo seu trabalho, por tudo que você fez, você deixar uma identidade no clube, sabe, você chegar e fazer, e ser um profissional exemplar, dedicar ali, dar o seu máximo, para que as coisas aconteçam no clube, porque eu sou um cara, um tipo, estilo de jogador, de jogador, que não se preocupa em si só, em si com o grupo, então, eu jogo em prol do grupo, e consequentemente, as coisas vêm naturalmente, para ser individual, sabe, mas eu sou um cara que, bastante grupo, graças a Deus, onde eu passei, foi grupos maravilhosos, que graças a Deus, isso conquista muito, na gente, você ter vários jogadores, de excelências e tudo, se você não tiver união, se você não tiver, amizade, cumplicidade, ali, todo mundo se abraçar realmente, acho difícil você conquistar, realmente, os seus objetivos, então, o legado, né, que você deixa no clube, como eu deixei no Atlético, sendo campeão, quando eu deixei no Botafogo, quando eu estou aqui, eu estou aqui ainda, mas, está deixando um legado especial, acho que isso é o reconhecimento, daqui 10, 20, 30 anos, você vai ser lembrado, pelo que você fez, ali, pelo clube, da melhor maneira possível, acho que isso não, dinheiro nenhum paga nesse mundo, sabe? Oi, João, eu gostaria que você falasse, desse momento do Criciúma, né, Criciúma, campeão catarinense, campeão da Recopa, catarinense também, né, e agora, vivendo um bom momento, né, terminou agora há pouco o primeiro turno, e agora, as pretensões do segundo turno, e queria que você falasse, né, que o Criciúma vem mantendo bem, dentro do campeonato, lutando por coisas grandes com a Sul-Americana, né, na colocação, e também queria que você falasse sobre o futuro, aí, para o segundo turno, o que a torcida pode esperar desse Criciúma, que não é fácil de ser derrotado, não. No começo do ano, a gente sempre faz uma programação, para os objetivos em cada competição, sabemos o quanto que é difícil jogar uma Série A, eu tive o presidência de jogar outra Série A, eu sei o quanto que é difícil jogar esse campeonato, porque o nível é muito alto, o nível de acerto é muito alto, se você errar algum momento do jogo, você vai pagar o preço, sabe, então sabemos bastante da dificuldade, né, mas eu acho que passa muito por isso que eu citei, é a união do grupo, é todo mundo querendo, sem ter vaidade, é todo mundo se entregando, né, então isso é um ponto muito positivo, para você ir conquistando, os seus objetivos que tem no clube, sabe, então o nosso grupo é sensacional, todo mundo se respeita, todo mundo abraça, quando um joga, a outro respeita, quando vai jogar a mesma coisa, então acho que esse é um ponto muito importante, para que a gente possa, cada jogo mais, evoluir, crescer, e ter os êxitos da vitória, sabe, mas sabemos que é muito difícil, graças a Deus as coisas estão fluindo da melhor maneira, mas também isso é muito fruto do trabalho, tanto da comissão técnica, como do professor Tenkat, e os jogadores estão abraçando a ideia ali, acho que é um conjunto, tanto direção, comissão técnica e jogadores, para que as coisas engrenam, mas sabemos que não está nada definido, tem muita coisa ainda pela frente, ainda tem um segundo turno todo ainda pela frente, que ainda se torna mais difícil ainda, que as equipes realmente vão se encaixando, vão se engrenando, que aí se torna mais difícil você ter resultados, mas eu acho que a gente está no caminho certo, de trabalho, com humildade, com dedicação, passo a passo, lógico que não adianta pensar lá, senão a gente não cumprir o nosso objetivo principal, que é chegar aos 45 pontos, mas acho que isso vai de jogo a jogo, cada jogo é importante você pontuar, a gente sabe o quanto é difícil, esse campeonato, então acho que é muito importante você viver jogo a jogo, não adianta pensar no laço se você não fizer o de hoje, então acho que está todo mundo de parabéns, de início, acho que tem que continuar a pegada que está tendo, temos que melhorar alguns aspectos, que acho que todas as equipes têm a crescer na competição, mas sabemos que estão na linha correta, na linha certa, eu acho que se a gente continuar nessa pegada aqui, tem tudo para que as coisas ocorram até o final do ano, positivamente para a gente. Leandro, chegou o momento da entrevista que é o Mitei, Mitei é aquela história, a época que todo atleta tem que ser falado, não, essa realmente eu Mitei, qual que eu Mitei do Jonta, com a galera que quer saber? Mitei do Jonta, eu posso citar aqui vários momentos especiais na minha vida, eu graças a Deus fui privilegiado por momentos especiais, então tem vários, eu posso citar aqui um gol que eu fiz contra o Palmeiras, a gente ganhou de 1x0 ali, mesmo a situação do clube não estando bem, pode ser um ponto principal, pode ser também o acesso que eu tive aqui, com a energia positiva, que a torcida aqui é sensacional, nos empurra, nos ajuda para caramba, não é fácil jogar aqui contra o Crescinho, desde quando eu não estava aqui, quando eu vinha jogar aqui era muito difícil, sabe, então os positivos que eu posso citar no Mitei, mas posso ficar aqui, pode ser aí com um gol lá contra o Palmeiras. Vem o Biro, cruzamento, desviado, passa pelo Patrick, deixou para o Jonathan, golaço! Gol do Coritiba! Palmeiras mesmo, que foi marcante, assim, foi legal, a gente extravasa, porque foi um momento que a gente não estava passando por um processo muito bem, a gente já estava praticamente rebaixado, todo mundo já desacreditado de tudo, então acho que a gente ter vencido aquele momento, ainda mais com um gol meu, pode ser um ponto positivo, mas tem vários, vários momentos, graças a Deus, positivos aqui, inclusive aqui no clube, campeão da Recopa também, mas graças a Deus eu tenho vários momentos que vai ficar marcado para mim, na minha vida, na minha trajetória profissional. Tocou num ponto importante, que é a torcida, a torcida Carvoeira, a torcida do Tigre, do Criciúma, como que é aí, para você jogando a favor dessa torcida, queria que você falasse um pouquinho. Para as coisas funcionarem, acho que tem que ter um conjunto, uma série de coisas, para as coisas terem êxito, passa muito pela comissão técnica do trabalho, passa muito pela direção, fazer o processo que vem fazendo, passa muito pelo nosso atletas, comprar a ideia do projeto, e passa muito pela torcida, a energia que eles nos traz, então acho que se a engrenagem tiver uma coisa, caminhando para um lado só, as coisas tendem se dar muito bom. Então você pode ter certeza que a torcida, que é o 10 segundo torcedor, realmente ele incentiva, está todos apoiando, é uma energia muito positiva, eu posso falar por mim mesmo, quando a gente está com um momento de dificuldade, ali dentro de campo, quando eles começam realmente a incentivar, da maneira que tem que incentivar, cara, a gente arranca a força, a gente não consegue, sabe, se entender realmente, o quanto que é muito importante, essa força, eu tive as coisas boas para falar, da torcida, que é emocionante, que a primeira vez que eu cheguei, que eu não pude jogar o primeiro jogo, eu fiquei na arquibancada, foi de arrepiar mesmo, os momentos que eles pegam, abraçam, já começam a cantar ali, é uma sensação que poucos vão viver, isso eu posso dizer, eu passei por processos, vários clubes, só que nem todos conseguem deixar a gente arrepiado, e aqui você pode ter certeza, que é um incentivo a mais, um algo positivo a mais, para nós dentro de campo, então só tenho coisas boas, para falar dessa torcida caboeira aqui, sabe. João, sendo lateral, eu gostaria que você falasse, por que o lateral, está escasso hoje no mercado, e também, qual que é o seu maior sonho ainda, como atleta, que você almeja aí, na sua carreira, seleção brasileira, é um sonho, ou, ainda nesse momento, o sonho mesmo, é fazer um grande campeonato, igual você está fazendo, com o Criciúma. Cara, é uma posição complicada, eu acho que não é de agora, que essa posição, tanto que a Zé, tem até dificuldade, de, de, achar alguém, para cumprir, vagas ali na, na seleção brasileira, então, você vai ver, como é que é o nível de dificuldade, de se arrumar, mas é uma posição, muito escassa, é difícil, ter projetos ali, para arrumar lateral, porque uma posição, corre bastante também, não é, é, ainda mais hoje, o futebol, que mudou bastante, a filosofia do futebol, que é muita intensidade, muita parte física, então, é difícil você, eu falo até, antigamente tinha o famoso 4-4-2, que o lateral, teoricamente, tinha uma certa liberdade, agora, colocou o 4-3-3, que vem em dois pontos ali, teoricamente, dificulta um pouco o lateral, que você tem que marcar, você só pega a cara extraordinária, na ponta, você tem que marcar bastante, e você tem que ter força, para atacar, então, isso prejudica um pouco, no contexto, não sei se lembram, antigamente, os laterais, não iriam fazer gol, hoje, é um pouco mais difícil, pelo contexto, de estilo de jogo, ali, não é tão fácil, né, é uma posição que, né, somos carentes, assim, realmente, mas tem, pode ter certeza, que tem vários profissionais, que daqui a pouco, vai dar muitos frutos, para a nossa seleção, eu falo da minha vida profissional, que eu almejo, cara, eu sou um cara que vive o dia a dia, lógico, as intenções, muito, quem não sonha em jogar na seleção, quem não sonha em jogar na Europa, quem não sonha em jogar em, né, clubes europeus, enfim, sabemos a nossa realidade, sabemos do que a gente é capaz, né, então, eu sou um cara que procuro viver o dia a dia, trabalho, dedicação, e eu acho que Deus que segue, guia o meu caminho, sabe, se for um dia a vontade de eu chegar a esse êxito, ali, do Europa, ou de uma seleção brasileira, vai ser tudo pela vontade dele, cara, porque eu procuro viver o dia a dia, procuro trabalhar da melhor maneira possível, né, claro, respeitando todo mundo, né, então, mas, claro que a gente tem sonho, mas o objetivo aqui é sempre ajudar o clube a conquistar os objetivos, e, teoricamente, as coisas individualmente vai aparecendo e tal, mas não adianta a gente pensar lá e se não procurar fazer o dia a dia aqui, porque senão as coisas não acontecem. Qual que é o atacante aí que é mais difícil de marcar do campeonato brasileiro? Cara, não, é, nos laterais, assim, não é fácil, né, inclusive, eu acho que, eu vi uma entrevista do Eduardo Barroca, eu falo, pô, hoje a lateral mais difícil, a posição mais difícil é o lateral, pô, você vai marcar um Ferreirinha, você vai marcar um Cebolinha, você vai marcar, é, quem mais tem, um Soteudo, cara, tem muitos atletas, assim, que é muito alto nível ali, então a gente tem que se preparar bastante, sabendo da dificuldade que é, né, e é o contexto do clube também, né, que o time bem arrumadinho, bem compactado, faz com que ele sobressaia, né, também em algumas circunstâncias ou outras, né, mas o nosso time também tem vários jogadores que tem excelência, se dedicando ali, tá tendo seus êxitos também, que eu posso ter certeza que do outro lado também impõe dificuldades para mim, para os adversários, né, a gente está conseguindo ter uma constância legal no jogo, né, tanto que pegamos jogos difíceis com clubes que estão brigando lá em cima, e estamos jogando de igual para igual, então, é, estamos no caminho certo nesse sentido aí, e a tendência é a gente procurar trabalhar mais, lógico, humildade, sabendo do tanto que é difícil, mas em pouco, um pouco para a gente buscar os nossos objetivos. Oi, João Anto, a galera está começando agora, gostaria de seguir a sua carreira, seguir até mesmo, né, a posição de lateral, o que é que não pode faltar para quem está assistindo a nossa entrevista? Cara, é dedicação, isso é principal, né, tipo assim, o cara hoje tem que ser profissional extremo, primeiramente, eu acho que ele tem que colocar Deus em tudo na sua vida, né, eu sempre vou falar disso, porque ele é a base de tudo para mim, então, se você não colocar Deus no caminho, as coisas não adiantam a gente que com a nossa própria força, né, então, tem que ter Deus ali sempre no controle e no caminho, né, e segundamente, você dedicar o máximo possível, né, eu passei pelo meu processo, teve jogadores, amigos meus, tudo por muito nível maior que eu, mas infelizmente uma coisa ou outra, porque para ser da nossa profissão, cara, não é qualquer um, tem que pagar o preço para poder realmente, né, você ficar longe da família, você ter concentração, você trabalhar dia a dia, você ter uma rotina realmente como atleta, não é fácil, né, para, às vezes que as pessoas imaginam, mas não é fácil ser um atleta profissional realmente, então você, para ter um êxito ali, de início, você tem que se dedicar bastante, o que você puder fazer, em relação a se cuidar, a treinar um pouco a mais, a se dedicar mais que os outros, ter a parte nutricional, a parte física, se você puder fazer algo a mais, a parte psicológica, que é o principal para nós atletas hoje, que você pode usar 60, 70% da nossa profissão, é muito parte psicológica, que a gente convive com pressão, né, é direção, é torcida, é imprensa, é a nossa própria família, sem querer, acaba botando uma certa pressão, então, acho que a parte psicológica tem que trabalhar bastante, porque muitos ficam pelo caminho, tem muito potencial, mas fica pelo caminho, pela parte psicológica, né, que às vezes não sabe lidar com certas situações, com certas pressões, né, então, acho que é um caminho, quem está iniciando, ser bem trabalhado, isso, sabe, porque mais no futuro, realmente vai necessitar, né, quem está começando agora, essa parte psicológica, então, é isso, é dedicação, é muito trabalho, muito empenho, procurei fazer o máximo, porque eu sei que o quanto que necessita, né, se cuidar, se alimentar, fazer algo por fora, tem parte psicológica, parte nutricional, né, então, tem um contexto para você ter êxito realmente, para jogar no alto nível, então, acho que esse é um caminho que eu indicaria para a garotada, sabe, o que é um recado para a gente finalizar, que você deixa para a torcida, Carmo Boeira aí, a torcida do Tigre, Ah, o recado é o mesmo de sempre, né, continua nos apoiando, como eles nos apoiam, continua na dedicação ali, sempre acreditando no nosso trabalho, acho que isso é o mais importante, é, que ele esteja sempre junto, como sempre está, né, nos apoiando, nos incentivando, não sabe o quanto, realmente, que é essencial para nós dentro de campo, ali, você pega níveis difíceis, você pega um Flamengo, pega um Atlético de Meio, pega um Botafogo, nível muito alto, né, então, a gente, com a incentivação da parte da torcida, a gente consegue buscar energia, às vezes, a gente não sabe onde tem, sabe, então, pode ter certeza que, que é um incentivo muito grande, nos ajuda bastante, então, pode ter certeza que, a gente vai em busca dos nossos objetivos, claro, com dedicação e trabalho no dia a dia, mas que eles continuem nos apoiando, como eles estão fazendo, querendo se ver, quando a gente entra de campo. Joanto, obrigado pela oportunidade, agradecer pela sua participação, obrigado mesmo, prazerás, compartilhar sua história aqui no canal, e é isso, brigadão, desejo para você, sucesso para você, para toda a sua família, muita saúde, que você continue desempenhando o máximo aí, que a torcida agradece demais, esse desempenho que você tem, com a camisa do Tigre, e é isso, obrigado mesmo. Imagina, eu só agradeço mais uma vez pelo convite, acho que é uma satisfação muito grande, né, estar participando, compartilhando um pouco, da minha trajetória de vida, um pouco da minha vida pessoal, um pouco do que a gente está convivendo, o que a gente está pretendendo fazer, então, é uma satisfação muito grande, né, pode contar com a gente sempre, muito feliz pelo convite, e sabe que pode estar aqui, com o teu coração aberto, valeu, estamos juntos sempre. Valeu, mete a frase para a galera, aqui não é modinha, aqui é tabelinha com o Luquinha. Aqui não é modinha, aqui é tabelinha com o Luquinhas. Valeu, um abraço, de um sucesso. Transcrição e Legendas Pedro Negri